A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O lhe parece, maia-prete, vaste hoque, gatae Aile laita, rakhirai-so, somalera, motu Tara poli, gatae timle, chorilani, hoque Panamata, tine laike, chai-sa, temu-so, mãos-so, bai Tara chia, chia, mootu, meiro, nakaari, dino hai Temi lai nae, kurda, kurda hai, pedhula hai O sindhe ki, tese leo nao, 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 nao O lhe parece, maia-prete, vaste hoque Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh